Música Tanta coisa passa Vira fumaça Neste céu de anil Tanta coisa vive Sobremove e vive Neste céu de anil E eu me entreguei Sem saber porquê Nem me procurei Música E hoje fico aqui Sem poder dormir Sem compreender Como foi tão bom E depois é lixo Já não vale nada Mas é no que dá A gente procurar Mas é no que dá A gente procurar Tanta coisa passa Vira fumaça Neste céu de anil Muita coisa vive Sobremorre e vive Neste céu de anil E eu me entreguei Sem saber porquê Nem me procurei Hoje fico aqui Sem poder dormir Sem compreender O povo foi tão bom E depois é lixo Já não vale nada Nada, 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 nada Mas é no quintal A gente procurar Mais é no quintal A gente procurar Mais é no quintal A gente procurar Mais é no quintal Muita coisa passa Muita coisa passa